Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre meus perfumes da Tipos, eu tenho vários. Dá pra perceber quais eu gosto mais, né? Pela quantidade que eu já usei. Lógico que vocês vão perceber a quantidade de perfumes em cima do móvel. Isso aqui, gente, é a prova de que a pessoa já não tem mais onde guardar perfumes. Enfim, olha, eu tenho vários. Eu tenho da linha Candy, que eu acho que são os que eu gosto mais, porém, né? Tem um momento certo pra usar. E tem a linha de Inspirados, que todas as que eu testei até hoje eu achei maravilhosos, tá? Então, todas as fragrâncias eu gostei muito da similaridade e desempenho. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um. Bem, primeiro eu vou mostrar esse aqui, que foi o primeiro perfume da Tipos que eu recebi, que é um personalizado com a minha foto. Ó, meu perfume. Esse aqui vocês podem perceber que eu quase não usei, tá vendo? É porque, gente, esse perfume, ele é inspirado no Good Girl, da Carolina Herrera. E quando eles me mandaram, eu já tinha usado tanto o Good Girl, gente, tanto, 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 original mesmo. E eu já tava enjoada dessa fragrância. E como a deles é muito igual, idêntica, eu não consegui usar, porque eu já tô enjoada da fragrância. Mas eu achei ótimo isso, porque eu fico com o perfume guardadinho, intacto, com a minha foto no fundo, né? O primeiro perfume que eles me enviaram fica guardado de recordação sem usar, né? Mas acredito que um dia eu acabe usando, sim, porque a fragrância Good Girl, da Carolina Herrera, é muito envolvente, muito marcante, muito sensual. Pode ser que em algum momento eu queira usar novamente, porque eu já fui apaixonada por essa fragrância. É porque eu usei demais mesmo, tá? Fixa muito, projeta bastante também. Eu acho que é uma ótima opção de perfume inspirado no Good Girl. Então, esse aqui é o primeiro que eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar também outros personalizados com foto, como esse aqui, do meu noivo. Esse aqui, gente, eu presentei ele assim que a gente começou a amizade, né? Eu conheci o meu noivo na igreja, ele é um cantor católico, é o Eder Souza. Vocês conseguem ouvir as músicas dele no Deezer, Spotify, enfim. E lá na Rádio Catedral também, inclusive, vocês podem pedir a música dele pra tocar e dedicar a mim, porque eu escuto. Enfim, e aí, como eu o conheci por conta da voz dele, né? Enfim, eu achei legal presenteá-lo com uma foto cantando em uma missão, né? Na igreja católica. E esse aqui foi o perfume que eu escolhi. Ele é inspirado no 2&2 VIP da Carolina Herrera. É uma delícia, uma delícia. Teve uma vez que ele passou um perfume que eu não gostei. Eu não lembro qual era, eu acho que era o essencial intenso. Eu não gosto daquele perfume, gente. Eu acho tenso de ruim. Principalmente aqui no Rio, que faz muito calor. E aí, ele passou esse aqui por cima, porque toda vez que ele chegava perto de mim, eu falava, ah, esse perfume tá muito ruim. Ele passou esse aqui por cima e ficou maravilhoso. Então, essa fragrância também tá muito gostosa, muito bom. É um masculino que eu gosto muito e também é queridinho de muitos homens, né? 2&2 VIP masculino da Carolina Herrera. É amado por muita gente. Meu irmão do meio também gosta muito. Disse que no trabalho dele tem um amigo que usa também. Então, eu sei que é um dos favoritos dos homens. 2&2 VIP da Carolina Herrera. E aí, eu personalizei com a foto dele, que ficou lindo, por sinal. E eu falo pra ele não usar muito desse, já que ele tem vários outros. Porque é tão bonitinho, né? Intacto, assim, com a foto no fundo. Mas é claro que é pra usar, tá, gente? Isso é coisa neura mesmo da minha cabeça. É claro que, ó, dá pra perceber claramente que ele está usando. Mas, então, vocês podem personalizar com a foto de vocês. Ah, gente, colocando o cupom LumaVip, vocês conseguem 20 reais de desconto, tá? Nesse personalizado com foto, não tem frete grátis, mas nos outros tem. Ah, tem mais aqui personalizado com a foto, ó. Minha mãe com o meu irmão mais velho. Esse aqui a gente deu de presente pra minha mãe no Dia das Mães. Na verdade, a Tipos presenteou a minha mãe. A fragrância que tem aqui é a fragrância 2&2. Não, é a fragrância Cloé, preferida dela. 2&2 é no próximo perfume que eu vou mostrar. Esse aqui eu nem sei se foi no Dia das Mães. Eu sei que a Tipos queria presentear a minha mãe. E aí, eu falei, mãe, escolhe uma foto sua que você gosta muito recente. E ela foi escolher essa aqui com o meu irmão mais velho. E ficou toda feliz com esse perfume. Que além de ter a foto, minha mãe é apaixonada por fotos. Ainda tem a fragrância preferida dela, que é a Cloé. Esse perfume aqui, de todos que eu senti da Tipos até agora, foi o que eu considero bomba mesmo, sabe? Minha mãe passa, sai, volta e o cheiro ainda está no ambiente. De quando ela aplicou. Então, é bem forte mesmo. E Cloé é a fragrância preferida da minha mãe. E é o nome da minha gata. E o próximo é esse aqui, que ainda está na caixinha. É bom que eu mostro a caixinha para vocês da Tipos. Vem assim. Vou abrir. Ó, caso vocês queiram presentear, vocês já sabem como que vem. Essa parte aqui do fundo, dá para vocês montarem e colocar o perfume em pé. E esse aqui sim, gente. Esse aqui, ó, foi o dia das mães. Minha mãe segurando a foto dos três filhos. Eu no meio. Meu irmão mais velho na ponta. Meu irmão do meio na outra ponta. E essa foto aqui é recente também da minha mãe. Essa é a fragrância que eu escolhi, como era surpresa. Eu escolhi Chuan Chuan by Carolina Herrera. Aquele tradicional. Que tem aquele cheirinho de pessoa que acabou de sair do banho. É um floral assabonetado. Lembra um pouquinho de sabonete. Minha mãe ama fragrâncias assim. Lembrando que minha mãe tem alergia. Não é qualquer cheiro que ela gosta. E que ela pode usar, né? Porque senão ela ataca a alergia dela. Apesar dela tratar a alergia. A gente também tem que se livrar das coisas que causam a alergia. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu ensinei ela a aplicar sempre perfume na nuca, nas pernas. Que as pessoas sentem. E ela não fica sentindo o tempo todo. Ela se apaixonou por essa fragrância. Assim que chegou, ela borrifou e falou. Nossa, que cheirinho de banho. Ela tem um jeito de explicar sobre as fragrâncias bem parecido comigo. E realmente, Chuan Chubá e Carolina Herrera tem cheiro de pessoa vaidosa. Que acabou de sair do banho. Sabe? Tem um cheiro floral. Que lembra cheiro de sabonete. Então, minha mãe amou. Eu chutei assim o cheiro achando que ela ia gostar. E ela realmente amou. Minha mãe não gosta muito de perfume doce não. Ela gosta dessa vibe aqui. Perfume mais floral. E com cheiro de pessoa limpa. Cheirinho mais fresco. E ela se apaixonou por esse aqui também. Então, vamos falar dos que não são personalizados com foto. Esse aqui é o 091. Vocês podem personalizar com a foto. Mas pode comprar assim também. Esse aqui 091. Ele é inspirado no S Baixa Kira. Aquele douradinho. Eu tenho o original. Mas nada melhor do que usar o inspirado sem dó. Porque o original a gente demora tanto para conseguir comprar. Porque é um pouco mais caro por ser importado. Então, vale a pena a gente comprar o inspirado. E usar bastante o inspirado. E só algumas borrifadas do original. Eu gostei bastante. É um floral leve. Tem um cheirinho de menina mais meiga. Mais discreta. Princesinha. Vai naquela vibe Viva La Juicy. Anne de Boticário. Sabe? Aquele floral mais delicadinho. Esse aqui já faz parte da linha Candy. Então, eu vou mostrar depois. Vou mostrar primeiro esse aqui. Que é o 056. O 056 é inspirado no Flower Bomb. Eu gosto muito, muito, muito dessa fragrância. Eu já estou no segundo vidro dele. Por onde ele está. Eu sequei um. E é uma inscrita minha maravilhosa. A Selma me mandou outro de presente. E aí eu estou usando e está na metade. Esse é um perfume que eu aplico aqui no quarto. Minha mãe elogia lá da sala. Porque é um floral muito gostoso também. Não achem que por se chamar Flower Bomb. É uma bomba absurda. Cheiro de velório. Como as pessoas falam. Nada a ver. Cheiro de buquê de flores. De romantismo. Eu amo demais essa fragrância. O próximo que eu vou mostrar é esse aqui. Que é o 030. Dá para ver que está acabando. Dá uma dó, gente. De terminar de usar. Esse é inspirado no Nina. De Nina Hit. Também é um dos meus favoritos. Um pouco mais delicado do que o 056. Mas ele também é floral. Também é aquela vibe princesa. Menina romântica. Recebendo um buquê de flores. Eu gosto muito, muito, muito dessa fragrância. Desejo um dia ter o original na minha coleção. Mas enquanto isso eu vou usando um inspirado sem problema nenhum. Fixa e projeta na medida certa. O próximo inspirado que eu tenho é esse X034. Que salvou o meu verão aqui no Rio de Janeiro. Para quem nunca viu no Rio de Janeiro. Que faz um calor. Uma sensação térmica de 50 graus. E a gente acaba sentindo zero vontade de usar perfume. Mas esse X034. Inspirado no Dolce & Gabbana Light Blue. É perfeito. Ele é fresco. Ele é aquático. Ele tem aquele cítrico do limão. Gente, ele é maravilhoso. Não achem que você vai andar por aí com cheiro de limonada. Não tem nada a ver. O toque de limão te dá prazer em sentir aquele cheiro. Mesmo num calorão super irritante. Eu amo demais. Fixou, projetou. E foi muito, muito, muito elogiado pelo meu noivo. Então me deu mais vontade ainda de usar. Ele falava que eu andava. E ficava aquele rastro de perfume delicioso na minha direção. E é disso que a gente gosta, né? Gente, me desculpem o barulho. Porque tá tudo em obra aqui na minha rua. Mas indo pra linha Candy. O Melancia Fresh é um dos que eu gosto bastante. Já fui elogiada também com ele. Nem usei muito, ó. E já fui elogiada no Dentista. Pessoal comentando que tava um cheiro bom lá no ambiente. E era o Melancia Fresh que eu tinha usado. Ele basicamente tem aquele cheiro bem fresquinho, bem aquático, né? Ligado à melancia. É a minha fruta favorita, gente. Eu amo melancia. E amo cheiro de melancia também. Então óbvio que eu amei esse perfume. Dá pra usar no calor. Apesar de ser linha Candy, ele não é melado. Então dá pra usar no calor tranquilamente. Lembrando, gente, que essa linha doce não quer dizer que seja uma linha infantil, tá? Eu uso tranquilamente e recebo muitos elogios. Esse aqui é o Sensação de Morango. Gente, vem tanta gente no meu canal falar que comprou e amou. Mas eu confesso que esse aqui eu não consigo usar. Não consigo. Esse aqui, Sensação de Morango, eu acho que ele tem um toque artificial que eu não gosto. Uma coisa que dá pra você perceber que não é o doce. E sim o perfume, sabe? Em alguns perfumes eu gosto desse toque artificial que lembra cheiro de plástico, de boneca e tal. Mas esse aqui eu achei que não combinou esse toque artificial. Então não é dos meus favoritos. Tanto que dá pra perceber, ó. Eu só usei uma única vez e não curti. E testei uma outra vez com apenas uma borrifada e continuei não curtindo. Pode ser que mais pra frente eu mudei ideia, né? Porque tanta gente fica falando que ama essa fragrância. Que eu acabo testando mais e mais vezes e acabo me apaixonando. Mas por enquanto, de todos da linha Candy que eu recebi até hoje. É o que eu menos gosto e menos uso. Se for pra indicar um de chocolate, eu prefiro indicar o chocolate. Que tem cheiro exatamente desse fundo aqui dele. Cheiro de barra de chocolate ao leite. É cremoso, é bem doce. E muita gente confunde mesmo achando que você tá comendo chocolate. Ou que alguém tá fazendo, né? Alguma sobremesa assim, tipo pudim e tal. Tem aquele cheiro de chocolate específico. Mas como tem baunilha também nas notas, é facilmente confundido com alguma outra sobremesa. Mas é muito gostoso. Não acho artificial. Acho uma delícia e tenho dó de usar. Tá quase na metade. Eu já dei uma seguradinha. Né? Vou ver se eu compro outro antes de secar esse vidro aqui. Porque eu não gosto de ficar sem fragrâncias que eu amo. Porque, vamos supor, eu fico sem ela hoje. Sequei o vidro. Amanhã faz um friozinho. Um momento perfeito pra usar o chocolate. Eu não tenho. Aí eu fico triste. Então eu vou arrumar um outro desse antes de secar o vidro. Chocolate fixa, projeta. Eu já fiz muitas amigas se apaixonarem por ele. Então, gente. A maioria das pessoas que sentem não se arrependem de ter comprado. Se você gosta de perfume doce. Gosta de perfume que lembra claramente uma sobremesa. Você vai gostar dele. Outro perfume é esse aqui. Que é o de maçã do amor. Maçã do amor também é um dos meus favoritos da linha Candy. Maçã do amor é uma das coisas que eu mais gosto de comer, né? A minha cunhada faz maçã do amor. Esses dias ela me deu oito. Meu pai, gente. Eu puxei do meu pai esse amor pelos perfumes e também pelos doces. E eu comi quatro maçã do amor e ele comeu quatro. Pra vocês terem noção. E eu amo o cheiro de maçã do amor, né? Eu amo. Se eu gosto da sobremesa, né? Quem considera a maçã do amor uma sobremesa. Eu como em qualquer momento. Quem gosta do doce, da maçã do amor caramelizada. Gosta do cheiro também. E eu sou louca por essa fragrância. É muito gostosa. E o melhor dela é que na evolução ela lembra um pouco de pirulito pop. Que era um pirulito que eu comia muito na época da escola. E eu amo essa fragrância. E já vi muita gente atrás do cheiro desse pirulito. O cheiro desse pirulito tem aqui nesse perfume de maçã do amor. Não usei muito porque, apesar de gostar demais, ele não é o meu favorito, gente. O meu favorito já foi o chocolate. Eu já achei que fosse ser também o maçã do amor. Mas eu confesso que o meu favorito é esse que eu vou mostrar agora. Que é o de marshmallow. Gente, marshmallow é puro cheiro de marshmallow. Ele já tá ficando amareladinho porque ele tem baunilha nas notas. Então, tem tendência a ficar amarelado, mas não é uma regra. Pode ser que não fique. Não me incomoda. Gente, ele é forte. Chama atenção. Toda vez que eu uso, as pessoas comentam. Tão sentindo o cheirinho de doce? Tão sentindo o cheirinho de baunilha? Cara, é uma loucura. Todo mundo gosta dessa fragrância. Todo mundo que sente não fala. Nossa, que cheiro é esse? A maioria fala. Hum, que cheirinho bom. Tão sentindo. De onde tá vindo? E sempre tá vindo de mim, do meu amado marshmallow. Acho que de todos os da linha Candy, é o que é o mais bomba mesmo. Se você passar, não tem como você não ser notada. E eu arrisco dizer que, mais do que notada, você será elogiada, tá? Próximo é esse aqui, chiclete de morango. Tem uma escrita minha que fala que sente maracujá. Confesso que passou longe do maracujá. Não sinto nada de maracujá. Eu sinto um pouco de cheiro de cereja nele aqui misturado. Que eu gosto muito, porque eu gosto de cheiro de cereja. Mas lembrando que o nome dele é chiclete de morango. É chiclete de tutti-frutti. Então, é uma mistura de frutas, né? Então, é normal você sentir uma fruta ou sentir outra. Mas bem docinha, bem melada. Afinal de contas, é chiclete, né? Eu gosto dele, mas não amo. Eu prefiro ainda o marshmallow, o chocolate e o maçã do amor. Aí é difícil escolher. E por último, esse aqui, que é um também que eu não uso muito. Mas agora que tá começando o friozinho, acho que tem tudo a ver. Que é café com creme. Eu acho esse perfume mais sensual. Tem alguma coisa nele que é meio afrodisíaca, sabe? Alguma coisa assim. Então, acho meio nada a ver usar agora. Porque não tem nada a ver com o momento da minha vida. Talvez depois que eu casar, né? Mas eu acho que ele combina também com o ambiente lá da nossa barbearia retrô. Que de vez em quando a gente passa um café lá, né? Todo dia a gente passa um café pros clientes. E aí fica aquele cheiro gostoso no ambiente. Gente, até quem não gosta de café, acaba gostando do cheiro do café. E pra mim, esse perfume aqui, café com creme, ele tem cheiro de caputino. Eu amo caputino. Então, dá água na boca. E se você estiver de dieta, não estiver podendo tomar caputino e essas coisas gostosas, não sinta. Porque vai te despertar a vontade de tomar, tá bom? A fixação dele também é bem boa. Então, é isso, gente. Esses são os meus perfumes da Tipos. Vocês têm cupom de desconto lá, LumaVip. R$20,00 de desconto em qualquer desses perfumes. Lembrando que os personalizados com foto não tem frete grátis, mas esses aqui tem. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dá um joinha e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.